Estamos aqui nesse Matsuri, é um evento que acontece todo ano no mês de novembro aqui na cidade de Toyota, na província de Aitken, esse lugar chama Korankei essa ponte que estamos atravessando chama Taigetsukyo, ela é símbolo aqui do vale o rio que passa aqui por baixo é o rio Tomoe vemos aqui apreciar a coloração de outono na folhagem aqui dessas árvores chamadas momidi e a noite tem essa iluminação que deixa ainda a paisagem mais bonita ah, viemos comer também, tem bastante barraquinhas de comida nós queremos mostrar para vocês as comidinhas de rua típicas aqui do Japão então tem bastante coisa para mostrar para vocês, a gente dividiu o vídeo em duas partes a primeira parte a gente mostrou do lado de lá da ponte agora a gente atravessou e vamos mostrar do lado de cá para quem não viu a primeira parte, no final desse vídeo eu vou deixar aqui disponível para vocês assistirem depois se você gosta de conteúdos como esse, então curta nosso vídeo se inscreva no nosso canal, dá uma forcinha para a gente que estamos sempre postando coisas novas sobre o Japão a gente pode assistir se inscreva no canal, dá um notificação novas A CIDADE NO BRASIL 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 Inscreva-se no canal. A gente não tem nada de dinheiro. Vou lá, vou lá. A gente já está tudo bem. Ficou? 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 Ficou! Ficou? 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 Tchau, tchau. Bom dia! A CIDADE NO BRASIL Olha a Batacadoucinha A fila da Batacadoucinha Aqui é a Viena Olha 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 Dessa vez tem muita coisa A gente vem no final, né? Uhum Acho que também Acho que foi ele que estava falando Olha Está formado da folhinha Está formado da folhinha É de viado? Tem de viado Frango Tem de viado e de polvo Tem de viado e de polvo Tem de viado e de polvo Tem de javali, né? Tem de javali, né? Você quer experimentar? Tem de javali Para os agricultores é preocupante o número crescente dos viados selvagens e dos javalis Eles são considerados como pragas porque eles devastam as suas plantações Com isso é permitida a caça, né? Desses animais somente caçadores licenciados e cadastrados, né? Eles acreditam que assim eles conseguem manter um controle e preservar um ecossistema saudável Segundo as autoridades locais é uma situação polêmica mais necessária Em algumas províncias as mulheres podem se inscrever para participar de um tour de caça ou até mesmo por curso Eles fornecem um treinamento tem até um blog onde as mulheres escrevem suas experiências de caça para incentivar outras mulheres a fazerem essa prática também Aqui no balcão dessa barraca eu vi dois panfletinhos ali atrás tem um que explica sobre a caça e outro ensinando a fazer umas receitas com esses dois tipos de animais aqui, o veado e a carne de javali para incentivar o pessoal a consumir essa carne E vocês, já comeram alguma carne exótica? Coloquem aí nos comentários aqui no leitura Aqui no bairro e aqui no bairro e aqui no bairro alguns de domingo o aluguel o aluguel o aluguel a carne é mole Firme. Bem temperado. Bastante de pimenta do reino. Hum. Bom. Essa é bem dura. Essa é bem dura. Hum, mais dura. É bem mais dura, né? É bom. Tempero é o mesmo, né? Tempero é o mesmo. Mas é uma carne bem dura, né? Hum. Esse aqui no xixi. É. É mais firme. Mais dura. Javari. Tempero é parecido? Tempero é igual, hein? Comenda do reino. Mas os dois parece carne porco. Uma dura e uma mole. Hum. Tem um cheiro bem forte. Hum. Ó. Hum. Hum, hum. Eu gosto. Eu gosto da linguiça do Brasil, viu? Os japoneses lá. Tem um tempero. Tempero é bem parecido com o do Brasil. Bem salvadinha. Tá? Você viu? A cor é bem escura. É no xixi. É no xixi. É gostoso, hein? Hum. Parece um porco bem... Esse é no xixi, né? É. É um porco bem... Bem... Bem forte o gosto. Esse é um porco de viado. Você vê? Hum. O que é? Hã? Hã? kok... É. O que é? Tchau, tchau. E isso? Tá vazio? Tá comendo Acho que era esse aqui Então, tá escrito aqui É por 100 gramas, 270 Ah, 100 gramas... Quanto compra a cada vez? Quanto compra a cada vez? Quanto compra a cada vez? É? Tá muito? Tá? Em cá, tchau Com 40 gramas Ata a 6 gramas O que você tinha? Não, eu já um cachorro O que você tem? Outro Bem, você tem um burro muito fio Que lindo Aária Tá vendendo bastante no xixi? Não, a poça não é assombrada não Você queria ver um fantasma aqui A raposinha que o homem estava criando A raposinha que você tinha não me importado A raposinha com toda a vida A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.